Próxima parada, estação, estação, entrevista. A Secretaria de Estado da Fazenda vai lançar hoje um novo serviço de fiscalização para combater as fraudes de sonegação fiscal. A gente conversa agora com o presidente do Sindicato dos Contabilistas, Silvio Ribeiro. Boa tarde, Silvio. De que forma que vai funcionar essa ferramenta e qual vai ser o acesso dos contabilistas para ajudar, então, o combate da sonegação? Bom, boa tarde, boa tarde a todos. Na realidade, começa hoje, a gente já vinha tendo acesso à Secretaria da Fazenda, já tivemos umas lives com eles lá na semana passada, semana retrasada, e eles já haviam informado à classe contábil que isso ia acontecer e hoje estarta isso aí. O que acontece? A Secretaria da Fazenda, ela não vai multar de pronto o contribuinte que deixar de lançar ou estiver com os seus números aquém do previsto, né? Ela vai dar, a partir de hoje, até quinta-feira, a oportunidade dos contabilistas terem acesso às mesmas informações que o fiscal vê na tela. Então, o contador, que é o credenciado de uma empresa, ele vai entrar no sistema, que ontem, ontem já foi feita uma live com toda a classe contábil novamente, né? Foi demonstrado o sistema, há 15 dias atrás também foi demonstrado como é que funciona, né? E o contador que estava presente viu como é que isso vai acontecer. No primeiro momento, a fiscalização vai permitir que o contribuinte, né? confesse, refaça os seus números, refaça a contabilidade e se tiver alguma coisa fora do padrão, ele pode fazer até o parcelamento, né? Sem problema nenhum. A Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, ela já vem atuando dessa maneira, né? De forma não punitiva, né? Ela permite que o contribuinte faça as informações e entregue. Num segundo momento, eles já estão prevendo também, isso é muito importante, ficar, que não só o contador nesse momento, né? Mas também o contribuinte, que compra e vende imóvel, a questão do ITC-MD, né? Que é o imposto de transmissão, causa a morte de doação, né? Que o pessoal aí, na questão de morte de um ente, né? Ele tem que fazer o ITC-MD, que é a transmissão do bem para os herdeiros, né? E muitos fazem isso abaixo de mercado, né? E a Fazenda tem até cinco anos para rever esses cálculos, né? E se por acaso eles viram que o imóvel está subavaliado, eles podem lá aplicar suas multas, né? Punitiva, né? Por sonegação de impostos. E aí as multas são bem pesadas, né? Eles também vão ver a questão também das empresas que estão sendo abertas aí só para comprar mercadoria. E aí o cara tem uma empresa, ele compra mercadoria no nome da empresa, ele compra mercadoria no CPF dele, ele compra mercadoria no CPF da esposa e viram a bandareira, não vende, né? Acaba não vendendo e é como se ele fosse um consumidor final. Mas não é. Eles têm mecanismo para verificar isso, né? Mas nesse primeiro momento, o sistema está aberto para os contabilistas, para que eles entrem a partir de hoje, né? Verifiquem lá quais são as empresas dele que estão na malha e façam, chame o contribuinte, mostre, né? Faça uma comunicação por escrito que está acontecendo dessa maneira e que é preciso fazer a readequação dessas informações para o Estado de Santa Catarina. Ou seja, a emissão de notas para dar baixa no estoque, né? Então, além dessa aplicação online, esse novo modelo também vai servir como uma ferramenta de controlar essa qualidade e quantidade das atividades dos colaboradores dos escritórios, né, Silvio? Exatamente. O escritório, por isso, é aquela questão, né? O contador aí devidamente credenciado com seus funcionários totalmente treinados, né? E a gente vem dando muito treinamento mesmo com a pandemia. O treinamento da classe contábil vem sendo feito aqui pelo Sindicante Litoral e os demais sindicatos. Tu não precisa hoje sair mais do teu escritório para ir para uma sala de reunião para fazer treinamento. Os treinamentos são dados dentro do próprio, de cada escritório de contabilidade a um custo bem baixo, quer dizer, comete erros no sistema quem não treina, né? Então, o sistema fica aberto a partir de hoje até a quinta-feira. E aproveitando o contato, Silvio, nós tivemos as restituições do quarto lote do imposto de renda também, né? Pagadas pela receita já nessa segunda-feira. Para o pessoal que está em dúvida ainda a respeito dessa situação, como que é possível saber se a declaração está liberada ou não? Olha, esse ano teve uma diferenciação, né? Esse ano, quando você mandava a sua declaração, quando ela estava processada, acabou o processamento, que você já sabia se ela estava em malha fiscal ou não, né? Se você não recebeu e você acha que você tinha que receber, corre lá no contador para verificar se a sua declaração não está em malha, né? Esse ano houve um fluxo maior de malhas, né? Por causa de algumas falhas no envio de informações à Receita Federal que são feitas, principalmente a questão de médicos, dentistas, psicólogos, planos de saúde, né? Que alguns não enviaram essa informação, então está havendo a malha, né? Mas a Receita já tem aberto o sistema para que tu faças a entrega digitalmente dessas informações. No primeiro momento, você faz a entrega da malha e depois eles podem impedir a entrega do documento físico, né? Mas a priori está sendo tudo via sistema, né? A questão da fiscalização, ela não fica... Da quinta-feira até quinta-feira todos os profissionais estão liberados para verem, né? Mas durante o processo inteiro o profissional da contabilidade vai ter acesso, né? Aquele que não tiver acesso ele deve procurar a Secretaria da Fazenda para ver o que aconteceu, né? Mas a priori todo contador vai ter acesso a essas informações e ele deve chamar de pronto o contribuinte e fazer a notificação por escrito para que o contribuinte não seja penalizado mais tarde com multas pesadas, né? Presidente do Sindicato dos Contabilistas de Balneário Camboriú, Silvio Ribeiro, obrigada pelas informações. Um bom trabalho. Ok, boa tarde. Estamos de pé e a ponto. Estação Notícia Uma locomotiva de informações